Já estamos de volta com o seu programa da Comunidade ao vivo nesta sexta-feira, mais do que intensa, 11 horas e 24 minutos. E olha só, tem uma perguntinha pra você. Você já é de casa, ainda não tem nada na agenda pra esse fim de semana? Então presta atenção, porque neste domingo acontece a quinta edição da Corrida da Mulher Amazônica. Dia 4, né? Dia 4. E pra quem quiser participar, basta doar um quilo de alimento em pó. Quem vai falar melhor pra gente sobre isso é a coordenadora da Corrida, Jeronisa Albuquerque. Como vai? Tudo bem com a senhora? Bom dia. Bom dia, Bruno. Aproxima o microfone. Bom dia, Bruno. Então é dia 4, né? Bom dia, gente. Dia 4, tá aqui, ó. Dia 4 de março, já estamos aqui com o kit pronto, a camisa pronta também da Corrida, né? A Corrida Mulher Amazônica, então, abrindo as atividades do Dia Internacional da Mulher, nós programamos essa corrida, a Corrida da Mulher Amazônica, que vem homenagear a nossa mulher brasileira, a nossa mulher amazônica, né? Que é trabalhadora desde os beiradões até os tribunais, a mulher tá sempre agindo. Então, para homenagear a mulher, nós fizemos uma corrida, promovemos uma corrida. Mas não é uma corrida só, simples, não. Nós temos que pensar também nos outros. Então, a nossa corrida também é filantrópica. Você faz a inscrição através do ticket agora. E na hora de receber o kit, que será lá no Manauara Shopping, você vai doar um quilo de leite. Porque tem várias instituições que precisam da nossa ajuda. Nós temos que pensar que nós estamos diante, assim, de mil e tantas pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Então, muito bom que a gente doe um quilo de leite para o Lar das Marias, para o abrigo São Vicente de Paula, para o abrigo Raio de Sol, Coração do Pai, também para as Mulheres Soropositivo, e muitas outras, o Grupo Gama, as Mulheres Mastectomizadas, viu, Márcia? Então, são instituições que precisam, assim, da nossa ajuda. Aproveitando ainda, olha, mais uma coisa da corrida. A corrida é coração de mãe. Aproveitando que nós estamos, assim, diante de mil pessoas sadias, que estão correndo, que estão procurando manter a saúde, nós também falamos sobre a importância da doação de sangue, né? Temos que lembrar nessa hora, para aquelas pessoas que são sadias, que estão trabalhando, estão ali trabalhando o corpo, estão cuidando da saúde, estão lembrados que estão precisando da nossa ajuda. Muito melhor a gente ter para doar. O que vem dentro aqui dessa sacola? Vem a camisa, né? Então, o kit é a camisa. É, essa camisa. A camisa bonita, laranjada. Isso. Aí vem esse... Não, esse aí eu trouxe para demonstrar, assim, né? Ah, trouxe para demonstração. É o cartaz, né? Mostrando que tem... É a corrida da mulher amazônica, mas corre categorias feminino, casal, masculino, principalmente os deficientes, pessoas portadoras de deficiência, como os cadeirantes, deficiente visual e deficiente auditivo. E ainda, os funcionários da Cefaz e os profissionais da imprensa. Todas essas categorias com prêmios em dinheiro e a medalha de participação. Show de bola. Tudo em homenagem à mulher, não é isso, dona Gerô? Tudo em homenagem à mulher, mas o homem corre também, né? E ele deve participar mesmo para homenagear a mulher, não é mesmo? Tá certo. Ó, tá tudo aqui, ó. Lembre-se, é dia 28. Até o dia 28 de fevereiro as inscrições abertas. Tá certo. Muito obrigado, dona Gerô. Foi um prazer estar aqui. Já quatro. Já quatro. A Márcia, esse ano ela vai. Lembrando que a entrega do kit é lá no Manau Araxó. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, viu? Olha isso aqui da Márcia, né? Olha só, pra você que tá em casa, ligadinho aqui no programa da Comunidade, são 11 horas e 28 minutos. A nossa Márcia já está aqui do lado, preparada, né? Eu vou avisar pra você, né? Mesmo assim, é. Bruno, deixa comigo. Olha só, gente, quem é que não gosta de batata frita, né? Mas nem todo mundo sabe fazer aquela batata sequinha e crocante. Aí é que você se engana. Todo mundo pode cozinhar com minhoto. É só colocar as batatas de molho na água com vinagre de maçã minhoto por alguns minutinhos. Deixa secar e frita. As batatas ficam no ponto certo. Parece mágica. Vai lá que não tem erro. Segue os canais da Minhoto e acessa o site, que lá tem muito mais dicas pra você. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Bruno, é contigo. É com carinho, é com minhoto. Olha só, em Manaus são 11 horas e 29 minutinhos. Pra você que está em casa, você pode continuar ligando aqui pro nosso Agora Primeiro, que daqui a pouco a gente vai sortear brigadeiros deliciosos da Cia Brigadeiria, viu? E pra você que também quer mandar a sua denúncia, quer, sabe? Quer que a gente vá aí na sua comunidade mostrar o que está acontecendo? É só mandar no nosso WhatsApp, que está aqui na tela, ó. No 99421 7147, mande a sua denúncia. E agora, Márcia, vem pra cá, porque nesse momento a gente vai falar de uma outra denúncia. Porque os moradores da Compensa, eles pedem que a Prefeitura implemente ali naquela área da Avenida São Pedro, um redutor de velocidade. É, porque muitos acidentes vieram acontecendo. Porque no ano passado já morreram duas pessoas, só pra se ter uma ideia, viu, gente? E quem traz essa reportagem é o Vanderlei Modesto, né? É, o Homem do Sapato Azul, que você acompanha agora. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Avenida São Pedro, bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, terra de Viúva Morel. Aqui, está acontecendo o seguinte, quando o ônibus descobre aquela curva ali, parece que o motorista incorpora o espírito do Ayrton Senna, que desenvolve uma velocidade absurda. E aqui onde está a população, que inclusive assinou esse abaixo assinado, com mais de mil assinaturas, bem aqui nesse local, já morreram duas pessoas em 2017. Iam atravessar a pista, o ônibus bateu e os corpos caíram bem aqui. E agora, a população está pedindo, através desse documento, para a SMTU, Coronel Franklitz, que tenha um pouco de compaixão e coloque aqui um redutor de velocidade, um quebra-mola, uma faixa de pedestre. Quer dizer que morreram duas pessoas aqui? Já morreram sim, e até é bom o quebra-mola aqui para a gente, porque o que acontece? O ônibus vem chutado aí, aí se vai lá, uma direção desse ônibus quebra, vai atingir todas as pessoas que estão passando aqui nesse lugar, crianças, brincando, que passam por aqui. Então, isso é uma merolia para a população aqui desse bairro, o que acontece, perigo. Aqui é uma saída de um carro. Se um carro sair aí, o ônibus vem, vai ter como frear, não vai. Cago o quebra-mola. Cago o quebra-mola, parece que nem uma bala, mano. Chutado. Chutado, 129 também. Por que eles correm tanto? A parte, pergunta o motorista. Olha, gente, a população saiu às ruas, Márcia, veio aqui na rua principal, na São Pedro, para ver essa situação. Ô, mototaxista, um redutor de velocidade aqui, um quebra-mola, seria bom? Com certeza, absoluta, com certeza. Porque tem muita criança, tem um colégio bem aqui pertinho, ó. Muitos vizinhos daqui, tem criança aí, aí eles não param, às vezes, na faixa também aí. Passo direto, aí tem que, já descer batendo uma criança ali. Aí seria bom, né? A situação aqui também é o seguinte, eu vou até me afastar um pouquinho aqui. Veja bem, aqui fica 18 de outubro. Os carros que vão sair daqui, ou motocicleta, tem que parar bem aqui. E quando vai fazer essa curva, vem o ônibus ali, ou caminhão, e não dá para enxergar quem está aqui. Situação é a seguinte, quem desenvolveu velocidade, está ali, e praticamente o acidente é inevitável. As imagens já da meu filho, reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa agora. Vai daí, Marcelo Asmai, Bruno. Vem, joga para a gente que a gente está aqui, Vanderlei, em nota SMTU, informou que vai avaliar a situação da avenida para verificar se tem realmente a necessidade de implementar um redutor de velocidade. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, só para que a gente possa acertar aqui. Todo mundo sabe qual é a velocidade máxima em ruas urbanas e a velocidade mínima em ruas, né? Nós temos estradas, que tem lá a velocidade da estrada, e nós temos a velocidade dentro dos bairros, dentro das ruas principais e as ruas adjacentes. Antes de se pensar em controlar uma velocidade com um redutor, nós precisamos pensar na educação do motorista, porque tudo vai da educação do motorista. Nós sabemos que se é uma rua que tem um grande fluxo de pessoas, a gente não pode andar a 300 por hora, a 60 por hora, mesmo que a velocidade máxima daquela via seja 60 quilômetros. Então a gente precisa ter esse cuidado, bom senso. O motorista tem que ter bom senso. É o principal, né? 11h34, a gente muda de assunto, porque hoje é dia de música, e no nosso palco de hoje aqui, Márcia, tem uma gata, viu? É a cantora santaneja Bruna Rodrigues! Quem vai cantar para a gente hoje? Dona Maria, homenagem a Nilza. Não, inventa não. Poxa, gente. Tu quer homenagear a Nilza? Não, não vem, não. Quer ouvir para ti, cara. Quero ver. Dona Maria, Nilza. Tudo ótimo. Tudo bem. Desde os 13 cantando, 14 profissionalmente, já tem um ano aí de carreira. Ela tem 32 agora. Mentira, ela tem 15 aqui. Tudo bem, Bruna. Tudo ótimo, graças a Deus, obrigada. Desde os 13, música já vem de família faz um tempo, desde pequena, meu sonho, e continuo batalhando para que ele se realize. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Já tá cantando, já tá realizado, né? Ah, com certeza. Aí o resto vai acontecendo e é consequência, né, amor? Agora me diz, por que tu escolheu o sertanejo? Por que eu escolhi o sertanejo? Não é por uma coisa que dá dinheiro ou algo assim, mas é porque sempre foi um estilo de música que eu sempre gostei, que eu me identifico e vejo que muita gente se identifica. Bacana, bacana. É bem alegre, né? Daqui a pouco a gente conversa com essa galera toda aqui. O sertanejo hoje, ele puxa mais o lado sentimental, então ele conta a vida amorosa de muito brasileiro por aí. Conta, conta mesmo. Vamos de música? Vamos cantar? Bruna Rodrigues, o palco do Agora. Música autoral. Olha, quero ver. Que inclusive tem meu clipe agora com essa música, Tentativa Fracassada, no YouTube disponível já. Chegamos a 12 mil visualizações em uma semana. Graças a Deus. E eu espero que vocês gostem. Ah tá, o Jonathan tá perguntando se você tem namorado. Tem namorado, Bruna? Não, mano, não responde se não interessa. Não responde. Esse pessoal, olha, tem que falar. Esse Jonathan não tem coisa. Não respondeu. Bruna Rodrigues, vou agora pra você. É, tô sabendo Que depois que tudo acabar É de mim que você vai lembrar É, eu tô vendo Os seus prazeres de momentos Que não vão dar em nada Mais uma vez Você beijou a boca errada Mais uma tentativa fracassada De me esquecer E agora eu que te pergunto O que você vai fazer Vai ligar, eu não vou atender Vai mandar mensagem, não vou responder Vai fazer de tudo pra me conhecer Só que dessa vez Vai ligar, eu não vou atender Vai mandar mensagem, não vou responder Vai fazer de tudo pra me conhecer Só que dessa vez Na sua cara A porta eu vou bater Mais uma vez Você beijou a boca errada Mais uma tentativa fracassada De me esquecer De me esquecer E agora eu que te pergunto O que você vai fazer O que você vai fazer Vai ligar, eu não vou atender Vai mandar mensagem, não vou responder Vai fazer de tudo pra me conhecer Só que dessa vez Vai ligar O que você vai fazer Vai mandar mensagem, não vou responder